A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. A cidade ficou sem eletricidade. Ainda bem que a base tem o seu próprio gerador de emergência. Nós temos de resolver o problema e voltar a ter energia. Para esta missão vou precisar do Chase. O Chase vai ajudar. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. O que é isto? Que brilho é aquele? Presidente Hundinger, por favor apague esse sinal. Causam um apagão na cidade. Nunca. É uma obra de arte. E quem é que podia desligar este homem tão bonito? Desculpe, Presidente, mas a Baía da Aventura precisa de eletricidade. E ainda temos uma confusão para resolver. Anda, Chase. Bem, há uma coisa que a Patrulha Pata não espera. Pilhas recarregáveis. Anda lá, Zombo. Não consigo ver as estrelas com tanta luz. Hum, qual é a fonte desta pseudo-luz do Sol? Uh-oh. Se aquela luz não se apagar, não vamos conseguir ver os planetas alinhados. É melhor ligar à Patrulha Pata. Ok, Skye. Usa o gancho para afastar o sinal do farol. Entendido. Ah, crancho. Agora tu vens comigo, Zombo. Olhem, o alinhamento planetário está a decorrer como planeado. Uau! Eu nunca vi nada tão fixe. Patrulha Pata, obrigado. Vocês salvaram o dia. Ah, a noite. Não tens de quê, Alex. Sempre que a luz for forte demais, basta pedir ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Capitão Riders, senhor. O François e o Capitão Turbote estão em apuros dentro d'água. Uau! As baleias costumam ser calmas. Nunca tinha visto uma fazer isso. Eu também não, Zuma. Deve haver alguma coisa que incomoda. Antes temos de ajudar os turbotes. Nesta missão vou precisar... Zuma. Usas o submarino para afastar a baleia para longe deles. E Rubble. Usas o teu arco para virar o sino para cima. Viva! A ajuda chegou! Não! A baleia também chegou! Zuma. Vê se consegues afastar a baleia. Ei, baleia. Se as gasta apanhada, aposto que não me apanhas, minha. Ok, Rubble. Podes avançar. Ah, obrigado, Rubble. Estamos operacionais. Vamos embora. Ei! Onde está a baleia? Ai, estás aí. O que é que estás a fazer? Wilder, a baleia não está bem. Não para de esfegar a boca. Vê se consegues ver mais de perto. Wilder, agora já vi. Tem qualquer coisa entre os dentes. Rocky, vamos ajudar o Zuma a limpar os dentes grandes. Coitadinha. Deve ter muitas dor de dentes. É verdade. Ela precisa de uma escova de dentes e fio dentário. Eu faço isso, Wilder. A corda da tua boia. Grande ideia. Ah, bebe, amiga. Conseguimos. Muito bem, amigos. Sempre que tiveres problemas na boca, basta pedir ajuda. E com os dentes limpinhos. Pá, 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 pé, tudo é falta. Oh, oh. Voli? Mas que coisa estranha que se passa aqui? Primo, porquê que não me disseste que erra um concurso de estátuas? Vou ficar mais parado do que tu Não há tempo para brincadeiras, François Eu fui congelado Voste é congelado? Vou ligar Patrulha ponta Marshall, vamos para as docas para libertar o Capitão Turbote e o Ollie Preparar, eu vou escaldar Skye, vai atrás do Harold e do raio dele Certo, Ryder Finalmente é o Superquens Toca aquecer Muito obrigado, Supermarshall Não tem de que Ryder, cuidado com o raio de gelo do Harold Everest, vamos usar gelo contra gelo Vamos a isso Ei, congelar pessoas não se faz Oh, pois Vou abandonar o veículo de sobrinho-presidente O meu meteoro Os meus superpudeiros Não Obrigada, Superquens Por aquecerem a cidade e os corações Não tem de que Sempre que arrefecer, basta pedir ajuda Eu nem sequer gosto de frio A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa Um barulho forte na selva assustou um elefante bebê e o pai dele Temos de agir depressa e tirar o bebê da areia movediça antes que se afunde mais Nesta missão vou precisar Do Rubble Com o Rubble é sempre a abrir E Rockies Verde para avançar E Chase O Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação Tenham calma, está tudo bem A Patrulha Pata está a chegar Uma ponte de pedra vai já sair A areia afunda muito Isto pode ajudar? Grande ideia, Rocky Se as pedras não resultam, tentamos uma ponte de madeira Recolhe o guincho, Chase Guincho, recolher O bebê é grande Temos de prender o caminhão Obrigado, elefante maior Rubble, põe-se o tronco debaixo dele Eu vou soltá-lo Tenham cuidado, está bem? Bom trabalho, malta De nada, pai elefante Não se esqueçam Sempre que ouviram um barulho forte Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para ação, Riders, senhor E a Chase O Oscar desapareceu do rancho dos Wingnuts Coitado do Oscar E temos de encontrar um veículo estranho de sucata Que a agricultora Yumi enviou a toda a velocidade É por isso que este vai ser um resgate especial O Chase vai ajudar neste resgate especial Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação Chase, aquele é o carro da sucata? Subir cabine Deve ser o veículo misterioso que a agricultora Yumi vim Skye, vê se consegues ver melhor quem é que conduz aquela coisa Entendido Vou aproximar Ah, óculos Parece que uma avestruz conduz esta sucata Deve ser o Oscar Os Wingnuts vão ficar felizes por termos o Oscar Mas ainda temos de parar o veículo E tirar o Oscar antes que tenha um acidente Bem pensado, Ryder Skye, para onde é que o Oscar vai? Vai na direção da cidade Se o monstro da sucata não parar Vai entrar na bahia com o Oscar ainda lá dentro Zuma, usa a prancha de estrada para deter o Oscar Prancha de estrada Ai, tiro de pregos Bom trabalho, Zuma Ele está bem? Obrigada por salvarem o nosso rapazinho Sempre que a avestruz se for embora, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa O Danny e Ace estavam a escalar o El Grande e sem querer incomodar uma águia Agora a águia tem-nos presos na montanha Nesta missão vou precisar Skye Preciso que vás com o helicóptero e destraias a águia para que deixe a Ace e o Danny em paz Vamos voar para o céu E espião Chase Preciso que uses a tirolesa para tirar o Danny e a Ace da montanha O espião Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata entrar em ação Ryder, estou extremamente feliz por vos ver Esta águia não nos deixa em paz Skye, tens de afastar a águia deles Entendido, Ryder É um pássaro grande com presas enormes e um pico muito grande Vem cá, passarinho Anda, vem atrás de mim Já percebi, tu queres brincar Afinal, não és assustadora Afinal, não és assustadora Só te queres divertir Muito bem Ei, Danny, aguentem Vamos tirar-vos daí antes que a águia volte Chase, usa a tua tirolesa Ok, tirolesa Ei Vou já descer Muito bem, Danny É a tua vez Estou tão feliz por estares bem Eu também Obrigado, Patrulha Pata De nada O meu pau de selfie Obrigado, águia Apetece-te escalar mais? Eu sempre Está a chegar um nevão intenso Protege-te na tenda Oh, não A querida lobo pode perder-se na neve Tenho de o ajudar Não tenhas medo Vais ficar bem Anda Vamos procurar um abrigo Olha Uma gruta Vem comigo Não é agradável É perfeita para fugir da tempestade Oh, oh Isto não é bom Oh, não tenhas medo Vamos conseguir sair A neve já está gelada Torna-se difícil escavar É isso Garra Assim está melhor Anda É divertido Junta-te a mim Quando temos de escavar Um amigo vai ajudar Nós só temos de escavar Cantar e cantar Isto ainda vai demorar É a Patrulha Pata Continua a escavar Vamos sair num instante Encontraram-nos Muito Vai Tchau Jajá Jé-já Jajá 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 Sou espantalho Todos a bordo Que disfarce fixe Lixo, mas que disfarce fixe Obrigado, aliás Sim, é o disfarce fixe Passa a travessura Avô, temos de chamar a Patrulha Pata Ryder, uma criança disfarçada de aranha está a ficar com os doces todos Nós vamos já Sempre que uma aranha roubar, a Patrulha Pata vai ajudar Para, sua... Sua... Quem quer que sejas dentro desse disfarce enorme? Vamos sair daqui, gatos Ruff Rede Bolas, estou preso Rubble, vem para cá com a grua Precisamos que soltos uma aranha gigante da teia de Marshmallow Uau, ainda bem que não é verdadeira Se não seria assustadora Uma goma Tenho de ter Os meus doces Obrigada, Ryder Tu e os cães trabalharam no duro para salvar a festa do dia das bruxas Não tem de quê Sempre que ficar sem doces, basta lhe pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor O Alex e o Sr. Porter estão perdidos num labirinto no meio da selva Ajuda Felizmente o Alex fez um mapa para lá chegar e a Mandy trouxe-o até nós Truckers Preciso que uses o jeep e a super audição para os encontrar E Chase Preciso que uses o teu drone para procurar na selva densa Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação Acho que o elefante ouviu qualquer coisa Motores É a Patrulha Pata Ajudem Temos de fazer barulho Talvez o elefante bebê possa ajudar Escutem, listen Que estranho Ouço um elefante bebê e duas outras vozes que parecem fingir ser elefantes Temos de investigar Sim, encontramos a entrada Achas que a Patrulha Pata ouviu os nossos chamamentos? Ouviu o Alex Muito bem, vamos encontrá-los Avô, é o drone do Chase Estamos saldos Já os vi Patrulha Pata, estamos aqui Tracker, podes dar volei ao Alex? Cabos Ryder Cange O elefante bebê não pode sair Rubble, traz o caminhão até o labirinto Com o Rubble é sempre abrigo Alguém quer uma ajudinha? A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Como sabem, apareceu um grupo grande de coelhos no nosso festival da Páscoa Nesta missão eu vou precisar do Rocky Preciso que uses a catapulta para lançar comida para levar os coelhos para a transportadora Verde para saltitar Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação Oh, não é um pato? Olha, Július, é um coelho Oh Eu trato disso Vem cá, coelhinho fofo Sei que queres cenouras deliciosas Apanhei-te Obrigada, Rocky Oh, não, olha Há mais um coelho O bigode está no cimo da roda gigante Skye, precisamos de ti na roda gigante com o helicóptero e o cesto O bigode está em apuros Vamos voar para o céu Já estou a ver o bigode Cuidado, por favor Ele assusta-se facilmente Ninguém se pode mexer, está bem? Ah, cesto Devagar Está bem Está bem Muito bem, pequenote Salta para o cesto Com cuidado Que bom, é a minha vez de andar Oh, não Oh, oh, oh Os coelhos não voam Mas esta cadelinha voa Foste excelente, Skye Muito obrigada por salvarem o festival E especialmente por salvarem aqueles coelhinhos adoráveis Sempre que há coelhos para salvar, basta saltitar por ajuda A patrulha pata está pronta para ação, Riders, senhor Obrigado por vir então depressa, malta A galinheta está presa no relógio de cuco do Jake E o relógio está a descer a montanha com bolas de neve atrás dele Everest Preciso que destes a montanha e use o teu gancho para deter o relógio Rocky Usa as ferramentas para tirar a galinheta do relógio sem o partir Este relógio é muito especial para o Jake Verde para avançar Ryder, estamos a ver o relógio E avança depressa Deve ser tão assustador Até para uma galinha corajosa como uma galinheta E as bolas de neve vão apanhá-lo Podem esmagar o relógio Nós não o vamos deixar Everest, vai à frente Ryder, o ponteiro está quase na hora certa Isso faz com que a porta abra Rocky, quando a porta abrir Tenta apanhar a galinheta com a tua garra Garra As bolas de neve vão esmagar o relógio do Jake Não se fizermos com que as bolas choquem uma com a outra Everest, empurra a da esquerda Rocky, à direita Boa, resultou Vamos tentar apanhar o relógio no terreno acidentado Ryder, posso chegar mais depressa na minha prancha Podes tentar Gancho Foi por um trixo Muito bem, Everest Rocky, podes pôr o ponteiro no relógio e apontá-lo para cima? Ok, arranjado Vamos deixar sair a galinheta Pois é, galinheta Já era hora de saíres dali A patrulha pata está pronta para a ação, Ryder, senhor A entrada da estufa está bloqueada E a presidente Goodway, a galinheta e o presidente Humdinger não conseguem sair Nesta missão vou precisar Do Rocky Verde para avançar E Everest Com neve ou gelo estou sempre postos Muito bem Patrulha pata, entrar em ação Muito bem, Everest Vamos limpar a entrada primeiro Digam adeus a esta neve Muito bem, Everest Agora só temos de consertar a porta Eu vou já Oh, está muito calor cá dentro Se tem tanto calor, diz para o casaco Vou só ligar o ar-condicionado Não creio que seja uma boa ideia Por que é que não? Queres arrefecer? Cuidado, isso pode... A variar Boa, entramos Vamos chamar os presidentes O que é que se passa aí? Oh, patrulha pata A senhora está bem? Está tanto frio aqui? Sim Por que é que não está calor? O presidente Heimdinger partiu o ecrã térmico Oh, e se estiver muito frio As plantas podem morrer Temos de o consertar Obrigada, Ryder Entretanto, eu e a galinheta Vamos lá para fora Para aquecer na neve Uau, está mesmo partido Achas que o podes consertar, Rocky? Mas é claro que sim Chave de fendas Já o arranjei Sistema de temperatura ligado Muito bem, Rocky As plantas devem ficar quentes num instante Considero agora esta estufa Aberta Obrigado por salvarem a estufa, patrulha pata Não tem de quê Sempre que a estufa estiver com frio Basta pedir ajuda Patrulha patrulha Olá, Agricultural Está entusiasmado com a sua manhã? Eu estava Até que alguém ou alguma coisa Levou a minha batata arco-íris E deixou a minha horta neste estado Isso é horrível O senhor do livro especial de legumes Deve estar quase a chegar Não acredito que me vejo O que é que se passa? Bem cedo Que este será um dia perfeito para batatas Não se preocupe Nós tratamos de tudo Sempre que uma batata desaparece A patrulha pata vai ajudar Eu sou capaz Vou começar a procurar pistas Isto está muito estável, Rubble Podes encher o buraco Chase, já tiveste sorte? Por acaso, vê só isto Encontrei um rasto de animal Envia o teu drone Para ver se descobrimos Quem deixou este rasto E se esse alguém Levou a batata Drone Segue aquele drone Estão a divertir-se tanto Como é que lhes vamos tirar a batata? Vamos distraí-los Usa o lançador Para enviar bolas saltitantes Lançador Vamos todos para a quinta Ah, mais um fã da batata arco-íris Aham, claro Está a começar a atrair uma multidão Que quer ver a sua batata muito especial Então, onde é que ela está? Bem, para ser muito sincero Está... Mesmo aqui Ora, ora, ora Declaro oficialmente Que a batata arco-íris do agricultor Al É uma das maravilhas vegetais do mundo Incrível Bem-vindo a Ladreburgo, Sr. Estrela É uma honra estar aqui Luke, ficaria muito feliz se bebesse já comigo esta tarde Antes do concerto Fíxas Por que será que o Luke está a demorar? Princesa, fui ao camarim dele e procurei no castelo todo Mas não o encontrei O Luke Estrela desapareceu É melhor chamar a Patrulha Pata Patrulha Pata Ainda bem que vieram Olá, princesa Nós viemos assim que pudemos Rocky Nós vamos procurar dentro do castelo Skye Procura lá fora Vamos lá Certo, Ryder Vamos Receio que nunca seja encontrado e que eu fico sempre na riba alta Ele não está do outro lado Continua Skye, há sinais do Luke? Ainda nada, Ryder Espera Parece um chapéu Está pareço numa janela na Torre Leste Bom trabalho, Skye A parede interior da Torre Leste é mais ou menos... Aqui Rocky Tenta ver esta parede Uou Um elevador escondido É o Luke Está numa sala lá em cima Bom trabalho, Rocky Rubble Skye Vemo-nos lá fora Vou já para lá, Ryder Garra de construção O meu chapéu da sorte Obrigado, Patrulha Pata Salvaram-me Oi, malta Eu quis ligar, mas a Doce levou-me o telemóvel e prendeu-me aqui Ela só causa problemas Mas pelo menos está bem Senhoras e senhores Luke Estrela Olá, Ryderburgo Desculpe o atraso, princesa A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor O Danny escolheu o pior lugar para uma proeza de almoço No meio de uma ravina Depois, o vento deixou pendurado Pelo menos ele está a usar o arnês de segurança Mas temos de o tirar de lá Uma rede de segurança vai já sair Olá, Danny É Danny audaz pendurado X Eu vou ajudar-te a ficar de cabeça para cima Cuidado, eu não quero deixar cair o meu almoço muito radical Ok, mas nós viemos para te salvar O almoço pode esperar Garra Que fixe Conseguimos Aquela é o Ryder Estou a chegar Obrigado pela rede, Chase Obrigado Uau Eu não sabia que a bicicleta voava Estas imagens vão ser o máximo Ei, pês Deixam-me descer a pedalar Oh, não Ah, oh O Danny tem mais problemas Cães, preciso de todos vocês no ar para apanhar o Danny Red Nós levamos-te até chegares ao chão Acho que essa é uma excelente ideia A Patrulha Pata é a maior Que viagem, fãs radicais E a chegada ousada desta ser namorada Deve-se à Patrulha Pata Obrigado, Ryder Ei, sempre que tiveres problemas com as proezas Basta pedir ajuda Ei, o que é isso, Sr. Wingnut? O turbodisco 3000 É um disco voador automatizado Que até volta para nós depois de o lançarmos Ah, ele não devia ter voltado Para o disco voador O que foi isto? Tenho de ligar à Patrulha Pata Ainda bem que chegaram, Ryder Vamos ajudá-lo, Sr. Porter Marshall Escada Obrigado, Marshall Mas o meu balde ficou lá em cima Não faz mal Eu vou buscar Eu estou bem Ali está o disco voador O turbodisco tem a Kali O que é que fazemos? O melhor apanhador de discos da Bahia da Aventura pode ajudar Quem? O cão robô Cão robô, apanha aquele disco Chase, a rede Red Conseguimos Presidente Goodway, a senhora está bem? Esquece a senhora em cima da estátua da galinha Porque a Bahia da Aventura pertence ao Matilha-au-au 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 Sempre que motas causam problemas A Patrulha Pata vai ajudar Patrulha Pata A única maneira de parar os vilões de mota É com motocães Vejam só isto Malta, podem dar as boas-vindas ao primeiro gato da Patrulha Pata Wildcat Que fixe Wildcat Uhul Aquele deve ser o clube dos motocães Agora a Patrulha-au-au vai entregar um presente destruidor Vão para o desfiladeiro Pronto, Wildcat Super propulsores Ei, usa os trivões Vou ter uma queda muito má Consegui! Bela manobra, Wildcat Agora tenta parar as engrenagens com linhas Eu sou capaz Oh não, lançador novelo Muito bem, Wildcat Eu sabia que tu ias conseguir Muito bem Bom trabalho, Wildcat Que salvamento! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor O tio Otis precisa de nós Ele foi à procura da mina de ouro perdida Mas ficou preso numa armadilha Alguros no meio da selva Oh papitas Oh não Nesta missão vou precisar Do Chase Preciso que uses o drone para procurar na selva O Chase vai ajudar E Trapper Preciso que uses os capos e a super audição Para procurar o tio Otis Depois usa a multi-ferramenta para libertar I'm all ears Sou todo ouvidos Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação O tio Otis deve ter vindo por aqui Mas que caminho é que seguiu? Chase, envia o teu drone por este caminho e procura-o É para já Drone Tracker, vai por ali e usa a super audição para tentar encontrar o tio Otis Vou já Cabos Tio Otis, olá Uh-oh, está a fazer-se tarde Está a ficar escuro Mas eu estou bem O tio Otis precisa de mim Olá Hello Está aí alguém? Isto foi estranho Tio Otis Eu fico muito feliz por te ver aqui Spen, eu tiro daí Ainda bem Multifilamenta Fiu Obrigado, Patrulha Pata Eu peço desculpa pelos problemas que eu vos causei Não tem de quê Sempre que se perder numa mina da selva Basta pedir ajuda Um grande aplauso para o grupo de resgata felino Sempre que tiverem problemas, basta miar e eles vão ajudar Aquele grupo felino Bem, a Baía da Aventura pode sempre ter mais ajuda Não te preocupes, Chase A Patrulha Pata será sempre a primeira nos nossos corações Ah, deixarão de ser quando os meus gatos continuarem a fazer o melhor Obrigado, Ryder Não sei porquê estão a cair restos de comida Ryder, está um gato no terraço a tirar comida Não é possível que seja um gato Eu sabia Presidente Humdinger preparou aqueles resgatos falsos, não preparou? Gatos, vamos embora Tadá Show, show Eu não vejo nada Malditas gaivotas Presidente Humdinger, o senhor está bem? Gatos, ajudem-me Eu estou a mear para pedir ajuda Miau, miau Acho que eles não estão disponíveis Sky, precisamos do teu arnês Estou aí Obrigado, Patrulha Pata, por me salvarem e aos meus gatos Não tem de que, Presidente Humdinger Sempre que tiver problemas, basta miar por ajuda E, se isso não resultar, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação Obrigado por virem depressa Não sei porquê, mas parece que a Presidente Goodway anda descontrolada de mota com a matilha 1-1 Caleta! Isso não parece seguro Nesta missão vou chamar A Sky, preciso que uses a tua moto voadora para encontrar a Presidente Goodway Esta moto, Caduinha, vai andar e voar Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Então, eu faço parte do clube Ninguém entra nesta matilha sem conseguir passar pelo globo de aço Então, Mazona, entre naquela bola e mostre-nos como é má Está bem Galinheta, estás pronta para a curtir? Oh, não! Bradet, a Presidente está dentro de uma bola de aço gigante Vamos precisar da ajuda de todos para parar o globo Vamos já para aí, Raider Rubble, usa a tua pá para construir um monte ali Aqui vai o Rubble sempre para abrir Conseguimos! Está bem, Presidente Goodway? Sim, obrigada A galinheta estava a ficar tonta Oh, Raider, não sei como agradecer a ti, aos motocães e ao Wildcat Por me tirarem a minha galinheta da globo de aço De nada, Presidente Sempre que tiver problemas com a matilha um-ão Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Raider, senhor O maquinista Ed disse-me que o comboio com o equipamento todo da feira Está preso no túnel Oh, as crianças vão ficar tão desiludidas É por isso que temos de garantir que o comboio chegue à feira Para esta missão vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre a abrir E o Rocky Verde para avançar Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação É mesmo muito bom ver-vos Oh, que péssima altura para ficar preso Não se preocupe, mostra-nos onde está preso Oh, já percebi o que é que aconteceu Rubble, podes tornar o túnel mais largo? Ah, broca Rocky, vamos pôr a carga no sítio dela E o comboio deve passar sem problemas É para já O que é que achas, Raider? Está ótimo, Rubble E a carruagem está quase preparada Só tenho mais uma coisa para carregar Venham cá, têm de ver isto Já está tudo seguro Podemos partir Nós vamos aqui para garantir que nada sai do sítio E eu vou acabar de limpar Maquinista Ed, estamos todos a bordo Podemos ir montar a feira Viram como é que eu fiquei naqueles espelhos estranhos? Tinha as pernas todas onduladas Claro que vi Aquele palhaço grande na caixa fez-me dar um salto Obrigado Oh, obrigado eu Sem a Patrulha Pata, nós não teríamos tido feira Não tem de quê Sempre que o comboio ficar preso, basta pedir ajuda A Patrulha Marítima está pronta para a ação, Capitão Raiders, senhor Temos de afastar os peixes de um vulcão submarino Que vai entrar em erupção perto da ilha vulcânica Oh, não A senhora Marjorie e o Maynard vão ao caminho da ilha para visitar um velho amigo Errigan é ok Então este resgate tornou-se muito maior Vamos precisar do Marshall Usa a tua lancha para encontrar a senhora Marjorie e o Errigan e avisá-los sobre o vulcão Eu estou preparado Muito bem Patrulha Marítima, entrar em ação Olá, cãozinho Olá Maynard, és mesmo tu? Olá, Errigan Marjorie Marjorie, não querido, para! Marjorie, encontramos no outro lado da ilha Raider, temos o Washington em fuga Aloha, são amigos da Marjorie e do Marshall Precisam de cocoa, ajuda Oh, não O vulcão da ilha entrou em erupção Marshall, ajuda-me com esta palmeira aqui O que é que estão a fazer? Eles vão surfar Acarra-te, Marshall Vamos dar um grande salto Boa! Yahoo! 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 Obrigada por nos virem resgatar, Raider Marrola pela ajuda Não se esqueçam Sempre que um encontro é arruinado pela erupção de um vulcão Basta pedir cocoa Queremos que a praia fique muito limpa e segura para as tartarugas Elas vão chegar hoje para pôr os ovos E já está Atenção, tartarugas A vossa zona para desovar está preparada Zona limpa, hein? Já sei Vamos encher a praia com tanto lixo Que as tartarugas não vão querer ficar aqui E vão ter de mudar para fundo nublado Só uma coisa que nos impede Rocky, aquele cão apanha um lixo mais preto do que o podemos largar Vamos ter de o manter longe daqui Oh, não Há lixo na água? Não quero que as tartarugas o encontrem Tenho de fazer alguma coisa Rebulcador Voltem cá! Ei, é o meu comunicador Preciso de uma boleia Este deve ser o melhor jetpack canino de sempre Viva a reciclagem! Até encontrei reputados Já não servem para comer Mas são infelicentes Bahia da Aventura, cá vou eu! Ver para passar! Rocky, como é que chegaste aqui? Gatos, larguem lixo! Não parece Creio que isto é meu Ok, Ryder Tenho repucador Preparem-se As tartarugas vão para a praia Grande notícia e grande trabalho, Rocky As tartarugas chegaram Hip, hip Shhh Oh, burra Olá, Danny O que é que se passa? Oh, olá, Alex Onde está o Danny? Está em cima daquele placar Olha só Uou! Aconteceu tudo Porque os gatos do presidente Hamdinger Estão a lançar material de campanha por todo um lado Oh, baby! Nós vamos já para aí, Alex Sempre que há um cartaz grande A patrulha-pata vai ajudar Escada! Põe o teu pé na escada Eu estou bem Tu estás bem, Danny? Eu estou extremamente bem Oh, Danny! Siga-te Hamdinger Não pode lançar coisas para todo lado Tenho de parar Ah, só vou parar quando ganhar Ah, 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 ah para apontar o canhão de t-shirts para acertar nos balões. Presidenta Amedinga, aponte o canhão de t-shirts para acertar nos balões. Não! Não rebete muitos balões, não! Apanhei-o! Hum! Obrigado! Ah! Ah! Onde é que foram todos? Olá, Presidente Kudway! Ryder, emergência! A estátua da galinheta desapareceu! A Patrulha Pata vai já para aí! Talvez ajude saber em que direção foram os ladrões da estátua. Chase, vê se encontras alguma coisa com os teus óculos térmicos. Ryder, um rastro! Acaba naquela tampa. Chase, envia um drone para ver se encontras alguma coisa no sistema de túneis. Não sabe! Está ali a estátua! Boa! Mas porquê que está a andar? Presidente Amdinger, eu já devia saber. Não me lembro de convidar a Patrulha Pata para a festa de roubo da estátua! Saiam! O Presidente Amdinger deve ter destruído a Câmara! Então temos de ir atrás dele de outra maneira! Tudo bem, Ryder Mill! O Presidente Amdinger levou a estátua da galinheta e está a tentar fugir pelos túneis da Baía da Aventura. Vai ter a galeria com o teu hovercraft! Ryder, olha! É hora do banho! Espera! A corrente é muito forte! Vai empurrar-nos para o meio da baía! Este túnel vai levar-nos logo para o fundo nublado! Um crocodilo! Transportadora a recuar! Chase! Sky! Preparem-se para apanhar uma coisa muito grande! Vou abandonar transportadora! Redo! Oh, mas que grande vergonha! Bom trabalho, Patrulha Pata! Limpa bem atrás das asas! Deixou as extra imundas! Os Supercães estão prontos para a superação, Ryder Senhor! Ainda bem, malta! Porque este resgate vai ser do outro mundo! Alguém transformou o farol numa nave espacial que vai para o espaço! E pior! O Capitão Turbote está no farol! Isso é horrível! Temos de trazer o farol e o Capitão Turbote para a Terra em segurança! Super Sky! O farol está a subir depressa! E preciso que uses o poder do furacão para o virar de lado para que pare de subir! Super Rubble! Preciso que uses a super força para tornar o raio de tração do super jato mais forte! Temos de pôr aquele edifício voador no chão! Super Cães, entrar em ação! Muito bem, Ryder! O farol já não vai a caminho do espaço! Apanhei-te! Muito bem, Super Cães! Eu não sei se eu consigo agarrar muito mais! Zuma! Rocky! Preciso que vocês venham com os vossos veículos para a água! Rocky! É hora de ter energia! Consigo ver o fundo da bahia! Ali está ele! Está a ir para ali! Zuma! Detém aquele farol! Vamos bater naquela lesma! E... Boa! Está como, Onovo? Está como, Onovo? Ah, também estou muito feliz por te ver, François! Obrigado por me salvarem a mim e à minha casa, Patrulha Pata! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! O Rubble está num planeta extraterrestre e parece que está preso! Oh-oh! Nesta missão espacial vou precisar... Do Chase! O Chase vai ajudar no espaço! Boa! Também vou precisar... Do Rocky! Ruff! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Olá, Chase! O Rubble está bem? Olá, Ryder! O Rubble parece estar bem, mas está a fazer barulhos estranhos! Vai ficar bem quando chegar a casa! Oh! Oh-oh! Parece que tem sapato a presa! Eu ajude! Ruff! Carra! Ruff! Rede! Podes subir, Rubble! Ryder! Malta! Ajudem-me! Olhem! Ali está o Rubble! Mas se o Rubble está ali, então... Tu não és o Rubble? Ele não é o Rubble! É um Rubble alien! O Rubble tem um sósia! Malta! Espero que me ouçam porque eu preciso de ajuda! Parece que o Rubble está lá fora! Nós temos de o salvar depressa! Skye! Rocky! Chase! Zuma! Estão todos cá! E prontos para ajudar! Ruff! Rude! Pode chaltar, meu! Uhul! Muito bem! Muito bem! Obrigado, malta! Façam a minha cartola maior! É a melhor e mais alta cartola de sempre! Presidente Hamdinger! Para isso imediatamente! Ah! Se pode ter a estátua de uma galinha, eu posso ter uma grande escultura do maior presidente do mundo! Eu! Eu vou ligar ao Rider! Vocês estão a tirar muitas pedras desta montanha! Rubble tem razão! Rubble tem razão! Este monte não é estável! Ridículo! Mas esperem aí! Por que é que as minhas orelhas são pontiagudas? Como as dos gatos! Ah! Deixa estar! Eu posso tratar disso! Não peçam a um gato que faça o trabalho de um presidente! Eu tenho um mau pressentimento! Também eu! Vou chamar reforços! Marshall, Chase, Zuma, Rocky! Precisamos de ajuda! Ahá! Agora as orelhas estão perfeitas como as minhas! Já está! Não! 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 Vai para a Baía da Aventura! Skye! Vou levar esta pedra à solta para a baía! Encontra um caminho para as docas! A rua do canal está livre! Agarres, presidente! Vamos para a baía! Tanto trabalho! Tanta beleza! Agora afastem-se, gatos! É hora de testar... As autocalças! Funcionam! Um batido de fruta, por favor! Não! Não é para mim! Larga, gatinha! O que é que se passa no meu milho? Socorro! As minhas calças estão descontroladas! Presidente Hamdinger! Calças? Parece que tem um problema estranho! É melhor ligar à Patrulha Pata! As calças descontroladas não vão parar! Skye, segue o presidente! Eu não vou perder de vista! Estou a ver as calças de metal brilhantes! De metal? Isso deu-me uma ideia! Rubble, preciso que uses o teu Electrowoman para deter um presidente! Não há problema! Ajudem-me! Vem ser por pouco! Ajudem! Ah, não! Não! Socorro! Estou a cair! Ajudem! Abre os olhos, presidente! Eu apanhei-o! Hã? Oh, tirei-me já destas calças! Uh-oh! Ah! Ah! Presidente Hamdinger, está bem? Ah! Uh! Sim! Obrigado por me salvarem das autocalças horríveis! Sempre que tiver calças descontroladas, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! A Matilhão A um levou a máquina de mini-dónuts do Sr. Porter! Temos de a recuperar e arranjar! Para esta missão, eu vou chamar a Skies! Esta motocadrinha vai andar e voar! E Rockies! Ferte para avançar com rapidez! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh, parece que funciona! Estão ali, Rider! Estão com a máquina de fazer mini-dónuts! Agora está a fazer mega-dónuts! Bolas! Bolas é um dónuto mesmo grande! E vai na direcção da Matilha Aum Aum! Ah! Para o esconderijo! Ei, malta! Vocês estão bem? Ah, acho que pode ser pior! Vês? Ah! Socorro! Temos de a desligar de pressa! Mas como? Só podemos entrar por aquele buraco pequeninho! Seria preciso um salto fantástico para passar por ali! Disse era um salto fantástico ou salto altamente? Well! Rocky, rampa! Eu vou entrar! O que? Ah! Ele conseguiu! Ainda estamos presos cá dentro e não podemos sair! Não tenhas tanta certeza! Hum! Realmente não podemos esperar para sair! Ah! Muito bem, Sr. Porter! A máquina de mini-dónuts já está a funcionar! Uhul! Sempre que tiver um problema redondo, basta pedir ajuda! Bem-vindos à corrida do windsurf da Bahia da Aventura! E o vencedor recebe este troféu incrível! Aos vossos lugares, apostos, partid! O vento levantou! E talvez demasiado! Cuidado! Muito bem! Assim já está melhor! Fica perto de mim, galinheta! Deixa-me usar! Que estranho! O vento super forte apareceu do nada! Mas o que é que se passa ali? Hum! Uau! 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 Temos de os ajudar! Sempre que o vento superar, a Patrulha Pata vai ajudar! Suma! Fico muito contente por te ver! Olá, Katie! Tenho calma, eu vou ajudar-te! Uau! Boia! Obrigada, Suma! Patrulha Pata! Ainda bem que chegaram! Olá, Presidente Goodway! Viemos ajudar! Agarre-se bem, Presidente Goodway! Ride and Rock! E obrigada por me salvarem à minha pequena galinhinha! Olha para mim! Estou a surfar no telhado! Vixe! Espera! Espera! Agora! Oh! Oh! Oh, não! Oh! Apanhei-te! Uf! Que fixe! Foste excelente, Skye! Este é um vento mais estranho que eu já senti! De onde será que o vento veio? Os teus famosos picles com gás estão prontos, avô? Esta dose tem bastante gás, não tem? Podemos levá-los! Espera! Há mais um! Ei, cuidado com o frasco! Se o agitares, o gás faz com que rebente como uma lata de refrigerante! Adeus! Uau! Tantos solavancos! Que barulho é este? Uau! Se calhar usei demasiado gás! Socorro! O Sr. Porter está bem? Estou bem! Mas a carrinha está presa! Nós ajudamos! Chase! Vamos precisar do teu guincho! O Chase vai ajudar! Onde é que está a carrinha, Ryder? Caiu da estrada e está presa no penhasco! Ok! Guincho! Já cheguei, Ryder! Skye, baixe o arnês e levanta o Sr. Porter! Arnês! Acabre-se! Ryder, como é que podemos trazer a carrinha para cima? Devemos arranjar uma maneira de a fazer saltar para a estrada! A carrinha só precisa de alguns picos com gás! Rocky, há algum frasco fechado? Yep! Ainda há um frasco! Agita-o e põe debaixo da carrinha! Está no sítio! Eu vou para cima! Trus, trus! Quê? Pickle! Pickle o quê? Pickle em ti e foge! Vai explodir! Afastem-se todos! Uau! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder, Sr. Obrigado por virem depressa! A nova canguru dos Wingnuts, a Hop, salta e ta pela cidade! Ela lançou o Alex para o cimo da roda gigante! É um salto muito grande! E não sabemos onde ela está! Marshall, preciso que uses a escada para pôr o Alex no chão! E Chase, usa o teu talento de detetive para encontrar aquela canguru! Patrulha Bata, entrar em ação! Marshall, sabes o que fazer? Chase, vai à procura da canguru desaparecida! Despaixa-te, Marshall! As cálcidas estão quase... Estou a chegar! Uau! Uau! Tu estás bem? Yep! Obrigado, Marshall! Ali está ela! Megafone! Hopps! Vem cá, Hopps! Vamos para casa! Acho que ela está à procura de alguma coisa! Galinheta? Se a galinheta está aqui, então o Joey está com a Presidente Goodway na rabina! Presidente Goodway! Temos uma grande emergência! Skye, Rocky, venham para o desfiladeiro! Ok! Certo! Skye, pegue anelos com o gancho! Apenhei-nos! Red! Oh, não! Incrível! Muito bem, malta! Se eu tivesse um bocado de um meteoro, voltava a ter os poderes de construção! Um bocado de um meteoro! Capiche! Os poderes de super construção voltaram! Oh! É tão fantástico como eu me lembrava! Vou usar o raio teletransportador para roubar a Bahia da Aventura! Mas para onde é que foi tudo? Foi tudo para a casa nova, Harold Phil! E terem limonada, tem de ir à minha cidade! Olá, Alex! Rider, não vais acreditar! O Harold Hamdinger está num robô super gigantesco e fez desaparecer a banca da limonada! Uh-oh! Ele disse que ia levar para um sítio chamado Haroldville! Presidente Goodway, deixa adivinhar! Problemas com o robô gigante? Sim, e está a ir para a Câmara! Não se preocupem, malta! Sempre que há um robô grande, a Patrulha Pata vai ajudar! A casa do Presidente Harold e nem um cão à vista! Vou teletransportar os cães para o Pão Norte! Dobble, é hora de derrubar este robô gigante! Toca a derrubar! Um super-obrigado, a Supercães! Foi um prazer, Presidente Goodway! Sempre que a cidade desaparecer, basta pedir ajuda! Os Supercães estão prontos para uma super-ação, Riders, senhor! Obrigado por virem tão depressa, Supercães! Os gatos do Presidente Hamdinger têm super-poderes! Uh! Estão a causar problemas na Bahia da Aventura! Só os Supercães e as suas super-patas os conseguirão deter! Superchase! Usa a super-velocidade e o carro super-veloz para apanhar o gato! E apanhou a tudo, Sr. Porter, com a tua rede de energia! SuperSky! Usa o jato furacão para recuperar o peixe do Capitão Turbote! E Superroble! Usa a tua super-força e o carro forte para empurrar o Solha para a água! Supercães, entrar em ação! Ei, gato! Larga esse atum! És tão veloz como eu, mas não tens esta rede! Um barco encalhado é muito grande para sair daqui! Espera, Capitão Turbote! Eu vou empurrá-lo para a água! Uau! Foi um belo empurrão, Superroble! Já viste os peixes do Capitão Turbote, Sky? Ainda não, Ryder! Mas encontrei as vequinhas do Agricultural! Estão no cruzamento! Robble, vai ao cruzamento e faz parar o super-gato! Vou já! Põe já essas vacas no chão! Então eu vou pôr as minhas super-patas no chão! Ryder! Estou a ver os peixes do Capitão Turbote! Vou descer! Já estou! Boa! Leva os peixes do Capitão Turbote para o Solha e nós levamos as vacas e o atu! Muito bem, super-cães! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.